Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sexto ano, tudo certinho, todos em casa, acomodados. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio, e nós já estamos indo para a nossa aula número 6. Olha só, hein? Ainda vão mais um mês e meio, e nós vamos chegar lá pela aula 20, será? Mas tudo passa, né? Tudo vai dar certo. Pessoal, hoje nós vamos ver um assunto bem simplesinho. É mais uma classe de palavras chamada interjeição. Quando alguém, por exemplo, pisa no seu pé e você fala Ai, que dor! Essa palavrinha, ai, ou essas duas palavrinhas, ai, que dor, elas são interjeições. Se alguém falar assim, que legal, é meu aniversário! A expressãozinha, que legal, é interjeição. Então, interjeição é a palavra que expressa sentimento. Que tipo de sentimento? Alegria, dor, dúvida, tristeza. Então, essas palavrinhas. E, para explicar esse assunto, o livro, lá na página 36, ele começa com um quadrinho do Cascão, do Maurício de Souza, né? Com o Cascão e o Cebolinha. Então, vamos ver lá. Lá no primeiro quadrinho, o Cascão fala Socorro! Socorro! Cabrum! Obrigado! A gente já sabe da fama do Cascão, né? O Cascão não gosta de tomar banho, ele não gosta de água, ele está sempre sujeito. E isso foi antes da pandemia, né? Com a pandemia, o Maurício de Souza fez o Cascão tomar banho e lavar as mãos, porque é uma das formas de se evitar a contágio. Mas, esse livro é de antes, então, até então, ele morria de medo de água, até então, ele não tomava banho. Lá no primeiro quadrinho, o Cascão se vê numa situação de perigo, né? Ele grita lá Socorro! Socorro! Veja lá os sinais de pontuação que nos ajudam a entender o desespero do Cascão. Primeiro, reticências, tá? Socorro! E depois, os pontinhos de exclamação. E, aliás, são dois pontos, né? Para enfatizar que realmente ele precisava de ajuda. No segundo quadrinho, só temos a palavra cabrum escrita de uma forma bem grossa, né? Então, a letra está bem preta. O negrito está bem destacado, né? Cabrum! As gotinhas de suor saindo do rostinho do Cascão. E aqueles tracinhos, assim, do lado do rosto, dando a ideia também de desespero. Então, você tem recursos gráficos aqui, nesse segundo quadrinho, que nos ajudam a entender o desespero pelo qual o Cascão estava passando, tá? E aí, no terceiro quadrinho, vem a salvação. Obrigado! A salvação não era tirar o Cascão do galho da árvore, que estava quase caindo. A salvação era o guarda-chuva para ele não se molhar, tá? E quem vai ajudá-lo é o Cebolinha, que também lá está com uma carinha meio assim, né? Meu Deus, olha só o que acontece com o meu amigo. Sem problemas? Então, vamos lá. Um. Observe o primeiro quadrinho e diga o que o Cascão está fazendo e com que finalidade. Ele está gritando, ele está pedindo, ele está gritando para... Pedir socorro. Muito fácil, né, pessoal? Parefinha aí, muito simples. Então, de novo, lá no seu caderno, você coloca lá 15 do 5, tá? Escreve isso daqui, anota tudo, copia, faz comigo o exercício, vai pensando junto comigo. Quando voltarmos às aulas, eu passo isso no caderno. Que sentimentos revela a expressão no rosto do Cascão? Qual é o sentimento dele? Do que ele está com medo? Ele tem medo do quê? Ele tem medo de cair. Será que é só de cair? Vamos ver lá. No segundo quadrinho, aparece uma palavra escrita com letras grossas. Qual é essa palavra e o que ela tenta reproduzir? A palavra é cabrum. E o que ela tenta reproduzir? O que é esse cabrum? O trovão, né, pessoal? O som do trovão. Então, a gente sabe que vai começar a chover, porque nós temos aí uma palavrinha que mostra o som do trovão. Palavras que mostram o som de objetos e de animais são onomatopeia. Vocês já aprenderam isso, né? Então, quando você tem, por exemplo, o barulho do relógio, tic-tac, tic-tac, você tem uma onomatopeia. Opa! Opa! Essa lousa cair, vocês vão dar risada, né? Então, vamos lá. Quatro. Qual que é a perguntinha mesmo? O que ela tenta reproduzir é o som do trovão. Essa palavra é uma onomatopeia? Sim. Por que ela é uma onomatopeia? Ela reproduz o som do trovão. Então, palavras que... Então, vamos lá. Guardando isso. Palavras que expressam o som dos objetos ou o som dos animais são chamadas de onomatopeias. Se você falar assim, ah, o gato fez miau. Miau é uma onomatopeia. Meu cachorro faz au-au. Au-au é uma onomatopeia, tá? O som das coisas é onomatopeia. Cinco. Ainda no segundo quadrinho, a expressão do rosto do cascão se modifica. Que partes do rosto mostram isso? Então, se lá no primeiro quadrinho ele estava desesperado, No segundo quadrinho parece que ele está mais ainda, né? Que parte do rosto mostra isso? Os olhos, né? Os olhos do cascão mostram que passou de desespero, de medo, desespero e pavor, né? Agora ele não está só com medo de cair do penhasco. Ele está com medo de cair do penhasco e muito mais ainda de todo dia ele levar um banho de chuva. Nas seis, pessoal, para o cascão, qual é o problema maior? O risco de chuva ou de queda? Explique. O risco de chuva. Por quê? Pois ele não gosta de tomar banho. Olha a trilha sonora de cachorro latindo. Está vendo? Então, vamos lá. O risco da chuva, pois ele não gosta de tomar banho, então esse medo é maior do que o medo de cair no penhasco, certo? A pandemia conseguiu modificar até o ato do cascão, né? Para quem não lavava a mão, agora ele lava com frequência para incentivar, né? Para servir de modelo para as crianças. Sete, pessoal. Vamos lá ver. No último quadrinho, como o cascão está se sentindo e por quê? No último quadrinho, finalmente ele se sente feliz. Por quê? Pois o amigo, pois o cebolinha conseguiu o quê para ele? Pois o cebolinha o ajuda com um guarda-chuva. Então, veja bem. Se a gente imaginava que o cascão queria se livrar da queda no penhasco, não, ele estava com mais medo de tomar o banho de chuva do que cair no penhasco, né? Sete. Oito. No quadrinho final, o cascão já resolveu todos os seus problemas? Qual é a graça da história? Ele já resolveu todos os problemas dele? Não. Qual é a graça da história? A graça da história está no fato de que ele tem mais medo da chuva do que de cair. Está no fato de que ele tem mais medo da chuva. O desespero dele em relação à chuva é maior do que o desespero dele em relação à queda, tá? Sem problemas. Então, o que nós vimos aqui até agora? Que lá na questãozinha número quatro, nós temos a questão da onomatopeia. Nove. Vamos ver o que tem de bom lá na mão? O que está perguntando? O aluno esperto já leu a questão, já sabe até a resposta já, sabe? Vamos ver. Descreva com suas palavras a situação vivida por cascão. Como é que a gente faz um resuminho dessa tirinha? Cascão encontrava-se... Opa! Numa situação complicada... A gente poderia descrever assim, né? Ele estava com mais medo de tomar banho de chuva do que cair. Mas para ficar mais resumido, a gente coloca só assim mesmo. Situação complicada, tá? Que emoções do cascão as palavras socorro e obrigado expressam? Quando ele fala lá socorro, socorro no primeiro quadrinho. E no último quadrinho, quando ele agradece ao cebolinho, obrigado. O que ele fala? Que emoções? Na primeira, socorro, socorro é um pedido. Um pedido de que jeito? Desesperado. E no último quadrinho, quando ele fala obrigado, o que ele quer? Ele quer agradecer. Então, ele fala a palavra socorro, a palavra obrigado, da ideia aí de agradecimento. Sem problemas, pessoal? Então, aí nesse quadrinho, quais são as palavras que são interjeição aí? Quando ele fala socorro, socorro, é uma interjeição. Quando ele fala obrigado, também é uma interjeição. Está expressando... As duas palavrinhas, né? Expressam o sentimento dele. Então, vai lá. Marca texto na mão agora, pessoal. Interjeição é uma das dez classes de palavras do português. Ela expressa emoção, apelo, saudação ou estados de espírito. Outros exemplos são... Ai, ui, uau, nossa, grifa, tudo isso daqui, ó. De interjeição até completo. As interjeições são palavras que podem valer por toda uma frase. Muitas vezes, basta uma delas para que você seja compreendido. Portanto, como a frase, a interjeição é um enunciado que possui sentido completo. Em outras palavras, o que você tem? Você pode ter um quadrinho, lá como o primeiro quadrinho, somente com a palavra socorro, que você dê sentido. Que há um entendimento, que há uma comunicação. Então, repetindo. Interjeição é a palavra que expressa sentimentos. Aqui no cantinho tem a definição de onomatopeia. Essa delas é mais fácil ainda, né, pessoal? Onomatopeia é uma palavra que procura reproduzir ou imitar sons naturais ou ruídos. Miau, som produzido pelo gato. Tic-tac, som do relógio. Zum-zum, som de insetos. Chuá, barulho da água caindo. Nas histórias em quadrinhos, tiras, charges ou cartoons, frequentemente são usadas onomatopeias. Certo, hein? Último exercício aqui, pessoal. Dessa página, né? Observe as interjeições do quadro abaixo e indique qual delas você usaria C. Então, veja. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco interjeições. E cinco frases. Qual interjeição você usaria em cada frase? Então, vamos lá. Cuidado, psiu, droga, oba, eca, tá? Se eu quisesse pedir silêncio à sua turma, o que eu falaria? Qual daquelas do quadrinho você escolheria? Psiu, né? Acompanhada aí do gesto, né? Psiu. Se eu ganhasse o skate que estava querendo. Se você ganhasse o skate que você estava querendo tanto, você falaria o quê? Opa! Lá na letrinha C. Se você encontrasse um rato morto no quintal, você ia falar o quê? Eca! Que coisa nojenta que é um gato morto. Rato, né? Rato morto. Se você visse uma bicicleta que vinha à direção da sua amiga, o que você ia falar para ela? Cuidado! E... Lá na última, pessoal. Se você ficasse muito chateado por quebrar seus óculos, você ia falar o quê? Droga. Lá no verde. As interjeições são acompanhadas do ponto de exclamação. Para cada situação, você usa uma interjeição. Certinho? Dá tempo de fazer mais coisa ainda, hein? Texto 1. Essa propaganda apresenta um novo modelo de um carro. Leia e observe a imagem e o texto verbal. Lembre-se, em uma propaganda, esses dois elementos são igualmente importantes. Quando você tem uma propaganda, o texto não verbal, ou seja, a foto, o desenho, é tão importante quanto o texto verbal, quanto aquilo que está escrito. As palavras escritas são tão importantes quanto o desenho. Então, por exemplo, essa propaganda aqui tem a foto de um carro, né? E a série está escrita assim, ó. Série, hum... Depois, na embaixo, as medas pequenininhas têm outras informações que no momento não importam tanto, tá? O que mais importa aqui é o desenho do carro e o escrito. Série, hum... O que será que é esse hum... Vamos lá. Na imagem. Qual é o elemento de maior destaque? O que está aparecendo maior aí? O que tem mais destaque? O carro, né? O carro aí está aparecendo em destaque. Sempre lembrando, propaganda vai usar texto verbal e texto não verbal. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Por quê? Porque precisa chamar a sua atenção para o produto. Esse é o objetivo da propaganda. Vender um produto. Então, coloca lá. Página. Página 37. Exercício 1. Então, o que está em destaque aí? O carro, né? O carro aparece aí em destaque. Na foto, a paisagem de fundo parece borrada ou tremida. O que este efeito nos sugere em relação ao carro? Ah, isso é muito fácil, né? Quando aquela imagem está borrada, quando está tremendo lá atrás, é porque o carro está numa velocidade tão grande que você nem consegue enxergar o que está atrás dele. Então, o que esse efeito produz? O que ele mostra? Ele mostra a velocidade do carro. Se o carro... Se o carro estivesse parado, nós poderíamos ver a paisagem lá atrás. As árvores, a pista, a estrada, casas, etc. Como está tudo borrado, na impressão que passou tão depressa que você nem viu. Em relação ao texto verbal, qual é a única frase em destaque? Podemos dizer que é uma frase curta? Quantas palavras possui? Então, qual é a frase que acompanha a imagem do carro aí? Série, aí você abre aspas, porque você está copiando, né? E temos que contar quantos um tem. Um, dois, três, quatro. Então, é um H. Isso, parece um monte de cobrinha, né? E aqui, três sinais de exclamação para mostrar surpresa. Só que não é só isso. Qual é a única frase em destaque? Série 1. É uma frase curta? Sim. Sim. Ela é curta. Por quê? Só tem duas palavras. Certinho? Muito bem. Quatro. Na frase, há uma interjeição. Qual é a palavrinha aí que está expressando, no caso, satisfação, né? Hum. Qual é a interjeição? Hum. Por que a interjeição da atividade anterior foi grafada dessa forma? Por que, será? Será que tem alguma coisa a ver com o motor? Sim, tá? Com o barulho do motor. O barulho do motor representa o barulho do motor e satisfação também. Então, você tem aí duas coisas, né? Você pode tanto ter o barulho do motor com hum, hum, ou também o hum de coisa boa, né? Para quem gosta de velocidade, para quem gosta de carro novo e quem não gosta, né? Todo mundo gosta. Então, é isso, pessoal. Essa aula sobre interjeição é bem curtinha. Depois eu quero que vocês vejam o resuminho lá e vejam qual é a tarefa, tá? Lembrando também que vocês tiveram aula de leitura complementar, certo? São dois poeminhas muito curtinhos. Algumas poucas perguntas também sobre os poemas. Espero que tenham gostado do poeta Braulio, né? Ele é uma simpatia. Aquele sotaque nordestino dele é muito interessante, né? Representa bem a nossa realidade. Então, façam as tarefas com capricho e... Beijo!